Boa noite. Começa agora o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Este programa também está sendo transmitido ao vivo pelas rádios Bandeirantes e Band News FM e pelo canal Band News TV. Você também pode acompanhar pelo portal, pelo aplicativo da Band e pelo YouTube no canal Band Jornalismo, tudo junto. Emissoras do grupo Bandeirantes realizam simultaneamente debates entre candidatos aos governos de outros seis estados e do Distrito Federal. Eu começo agradecendo a presença dos candidatos, Márcio França e João Dória, Márcio França do PSB, João Dória do PSDB. Agradeço também a presença dos convidados que estão aqui na plateia. A Band montou mais uma vez um estúdio digital junto com o Google que vai fornecer a jornalistas, convidados e principalmente aos eleitores dados das reações minuto a minuto durante o debate. O programa será dividido em cinco blocos. Para começar, os participantes respondem a uma mesma questão que foi sugerida por leitores do Metro Jornal. Na sequência, vem a primeira rodada de confronto direto com perguntas entre os candidatos. Em caso de ofensa pessoal ou ofensa moral, na última manifestação do bloco, apenas na última manifestação de cada bloco, aquele que se julgar ofendido pode pedir um direito de resposta. Nós vamos então começar, passar logo a primeira pergunta que abre este encontro, endereçada da mesma forma aos dois candidatos. Eu lembro que ela foi escolhida aqui entre sugestões enviadas pelos leitores do Metro Jornal e eles pedem uma resposta objetiva aos candidatos, com duração máxima de dois minutos. A pergunta é a seguinte. O Brasil tem 13 milhões de trabalhadores sem emprego. O que é que o senhor, como governador do estado de São Paulo, vai fazer para tentar amenizar o desemprego? Quantas vagas pretende abrir? Como vai fazer? E de onde vai sair o dinheiro? Pela ordem já sorteada, quem responde primeiro é o candidato Márcio França. Boa noite, governador. O senhor tem dois minutos. Boa noite a todos vocês. Boa noite, João. Boa noite, Panúzio. A todos que estão nos vendo e assistindo. Olha, eu tenho muito orgulho...